Morro Grande é um município com aproximadamente 3 mil habitantes, situado no extremo sul do estado de Santa Catarina, distante a 248 quilômetros da capital Florianópolis, tem sua colonização predominante com famílias de origens italianas, as quais chegaram a Morro Grande por volta de 1918. Provenientes de Morro da Fumaça, Uruçanga e Sari Criciúma, foram as famílias de Jacinto, João e Paulo Bife, Pedro Daltué, Primo Vitório e Hérculo Daniel, Torcanto Feliciano de Bittencourt, dentre a mata e cercados de morros, planaltos e planícies de terras férteis, com rios de águas puras e cristalinas, constituíram aqui suas famílias, surgindo assim o nome de Morro Grande, elevado à categoria de município na data de 30 de março de 1992. Os colonizadores trabalharam forte para o desenvolvimento local, tendo até os dias atuais a produção de madeira, fumo, arroz, milho e frango de corte. Morro Grande possui estrutura turística que, somada às suas belezas naturais cinematográficas, justificam plenamente sua visita. O município possui pousadas em locais estratégicos, em contato com a paz da natureza, e uma ótima gastronomia típica italiana e regional, encontrada nos acolhedores restaurantes daqui, além de produtos coloniais, como as misturas e doces caseiros, produção de vinhos, cachaças e licores provenientes de engenhos artesanais. Contamos com condutores de turismo de aventura, especializados e credenciados no Contour, os quais você pode agendar uma visita em alguns dos atrativos turísticos. São diversas as furnas conhecidas como paleotorcas, estruturas escavadas por animais da megafauna que foram extintos há mais de 10 mil anos. Estruturas essas que, posteriormente, foram encontradas pelos índios choclens e bugres, que viveram por um tempo nessa região, e as utilizaram para abrigar-se. São curiosidades e um grande patrimônio paleontológico, geológico e arqueológico. O Morro do Realengo O Morro do Realengo é uma das trilhas de montanha mais famosa e desafiadoras do sul do Brasil. É muito procurado por aventureiros, montanhistas e adeptos de uma boa caminhada de montanha. É símbolo do município, um local histórico, onde o seu acesso é pelo caminho da antiga trilha dos tropeiros, chamada de Serra do Pilão, a qual dá acesso ao Morro do Realengo e aos campos de cima da serra, mais precisamente, ao município de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Os rios com piscinas naturais de águas cristalinas nascem nas encostas da Serra Geral, percorrendo e moldando quênios, vales e grotas, formando cachoeiras e cascatas espetaculares. As mais conhecidas e visitadas são Cachoeira do Bizungo Cachoeira Queda do Risco Cachoeira do Rio Pilão Cachoeira da Pedra Branca Cachoeira do Tatu Cachoeira do Arco-Íris Cachoeira do Rio Saltinho Dentre outras ainda pouco exploradas E as cachoeiras dentro dos cânions Boa Vistas e do Cânion Montenegro Todas essas cachoeiras atraem turistas de diversas regiões Para desfrutarem de um banho em meio à natureza preservada E também para a prática de esportes radicais, como o rapel O turismo religioso também é destaque com os eventos tradicionais Organizados por membros voluntários da comunidade morro-grandense A festa na Igreja Santa Cruz e no Santuário Santa Gertrudes Além das festas tradicionais dos padroeiros nas igrejas das comunidades do interior As tradicionais caminhadas da Semana Santa Também atraem devotos de vários municípios vizinhos O principal acesso à cidade é pela rodovia SC447 Ângelo Dal Ponte até Morro Grande Onde segue por estradas com pavimentação asfáltica até próximo aos cânions A administração municipal de Morro Grande vem se destacando regionalmente Pelas ações desenvolvidas no setor turístico Em parceria com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Morro Grande Ações essas que visam fomentar e desenvolver o turismo local Apoio e parcerias na realização de eventos como A primeira cerata de Morro Grande, evento que teve a apresentação musical de um grupo de coral italiano E os jovens tenores de Lázaro e Juan Pablo A realização de seminários de turismo em Morro Grande Apoio na realização do evento Caminhantes do Sol Uma caminhada de montanha com um percurso de 17 quilômetros Organizada pelo Instituto Aluata e o Rotas do Aguaí Com a participação de mais de 100 pessoas Vindas de diferentes regiões dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul Apoio na realização do evento Segundo Encontro de Guias e Condutores de Turismo Dos Parques Nacionais Aparados da Serra, Serra Geral e Território do Projeto Geoparque Quênios do Sul Realização em parceria com o Bicho do Mato Ecoturismo A administração também está focada na conscientização junto aos alunos nas escolas Com palestras e exposição de banners Distribuição de materiais gráficos relacionados a temas importantes Como o Projeto Geoparque, sobre o turismo e conservação dos recursos naturais As capacitações para o trade turísticos e famílias da agricultura familiar Como os cursos desenvolvidos em parcerias com a Ipagre e Senar Trazem um grande aprendizado e despertam interesse na população local Pelo setor de turismo, como uma nova oportunidade de fonte de renda Realização de cursos Curso de Turismo Rural ministrado pelo Senar Curso de Panificação ministrado pela Ipagre Curso de Aproveitamento Integral de Produtos da Agricultura Familiar ministrado pela Ipagre A realização do primeiro curso de Condutores de Turismo de Aventura do município de Morro Grande E o primeiro curso de Condutores de Técnicas Verticais Ministrado pelo instrutor Tony Provezano Que é sargento do Exército Brasileiro, técnico em resgate, instrutor de montanhismo escalada e atendimento pré-hospitalar Realização da oficina de radiocomunicação para o grupo de condutores com o instrutor Juarez Furlaneto Realização do curso de Geologia e Geomorfologia com aulas presenciais e saída de campo Certificado pelo IFC O curso teve como objetivo a capacitação para profissionais da área de turismo e docentes da educação básica Agentes públicos e demais interessados Acerca da formação geológica e geomorfológica do território do futuro geoparque Caminhos dos Cânions do Sul Proporcionando meios para ações de conservação, preservação e de educação ambiental O município de Morro Grande também está sempre bem representado em reuniões da IGR A instância de governança regional Caminhos dos Cânions Colaborando em ações e decisões importantes para o desenvolvimento do turismo regional Morro Grande faz parte do território do projeto geoparque Caminhos do Sul O qual tem investido e participado constantemente de eventos e reuniões A fim de colaborar para o sucesso deste grande projeto Que mudará positivamente toda a história turística de nossa região Parcerias com universidades para trabalhos de pesquisa A fim de trazer maiores informações e descrições precisas baseadas em estudos e pesquisas em loco Sobre um dos maiores potenciais turísticos do município, as Paleotocas A administração buscou parcerias com o CEMPALEO, Centro Paleontológico da Universidade do Contestado O qual por intermédio do professor Luiz Carlos Wenschutz Vem desenvolvendo pesquisas no município de Morro Grande desde o final do ano de 2017 Pesquisas essas que resultaram em exposição de material sobre as Paleotocas de Morro Grande No 5º Congresso Internacional de Paleontologia em Paris Também iniciamos a parceria com a LAPES O Laboratório de Arqueologia Pedro Ignacio, da Unesc de Criciúma Para pesquisas em possíveis sítios arqueológicos do município Essas parcerias agora se estenderão no território do projeto Geoparque Caminhos do Sul O CONTUR, em parceria com a Administração Municipal, vem participando de estandes de exposição em feiras e festas regionais Como as festas do Colono de Turvo, a Agri Meleiro na cidade de Meleiro e na Agroponte, no estande do Rotas do Aguaí O município foi contemplado com o projeto SC Rural Projetos de consultorias e investimentos e melhorias em construções de empreendimentos turísticos Divulgando seus potenciais de turismo rural Além dessas ações, muitas outras foram feitas e muitas ainda serão Abrace essa causa Turismo de Morro Grande Turismo de Morro Grande